Hora do esporte agora no nosso tempero do jantar de hoje a partir dessa quinta-feira começa o circuito brasileiro de praia nas categorias juvenil e também adulta. A competição é mais uma disputa do Paraíba Beach Games. Quem tá pela arena ao vivo pra trazer os detalhes pra gente é o repórter Simon Cavalcante. Conta aí Simon. Exatamente lindo. Olha essa arena que vem sendo bastante movimentada aí nas últimas semanas. Hoje está vazia, mas a partir de amanhã volta aí com essa nova modalidade. Agora é a vez do handball de areia. Já teve beat soccer, já teve vôlei, inclusive competição internacional e amanhã né, são atletas, aí são vinte e nove equipes que vão estar disputando no juvenil e também no adulto. Inclusive eu tô aqui ao lado do Gulliver Esteves, ele que é diretor-geral da Confederação Brasileira e também delegado oficial da Federação Internacional. Ele é dessa altura, vou ter que esticar o braço, mas é isso mesmo, ex-atleta aí também de handball. Gulliver, inclusive essa é a segunda etapa, né, nacional. Conta pra gente como é que isso se configura e qual a importância, né, de a gente tá sediando essa competição dentro dessa arena, né, que tá aí pela primeira vez, né, a Paraíba Beach Games. Boa noite. Boa noite, boa noite, telesplicadores. Prazer estar aqui mais uma vez, sou ex-atleta, né, como você bem disse, agora tô, estou como diretor-geral da Confederação Brasileira e da Federação Internacional. Prazer estar aqui em nome da Confederação Brasileira em João Pessoa, que é um celeiro. Eu sou de São Paulo, tô aqui há quinze anos graças a João Pessoa e graças ao talento do pessoal daqui, da cidade, temos muitos talentos na modalidade aqui, me fez migrar pra cá, estamos trabalhando pro desenvolvimento da modalidade na cidade e estamos aqui com vinte e nove equipes, promessa de muitos jogos, jogos disputadíssimos, nós temos aí quatro etapas do circuito nacional até a etapa final, que vai acontecer de nove a quinze de dezembro em Maricá, Rio de Janeiro, e pra decidir quem é o campeão brasileiro dois mil e vinte e quatro. Inclusive, inclusive aqui a entrada gratuita, competição de amanhã até domingo, não é isso? Exatamente, entrada gratuita, você que tá aí querendo conhecer uma nova modalidade, modalidade que já é tradição em João Pessoa, através do apoio da Federação Internacional, Confederação Brasileira, também o secretário de Esportes da SEGEL, Lindolfo Pires, também o governador João Azevedo, apoiando o esporte aqui na cidade, você quer se interesse com o esporte, com a modalidade, vem cá conhecer, vem cá participar, tá aberta pra vocês, a entrada gratuita, muito show, muita festa e muito sol, se Deus quiser. Tá certo, Gulliver, muito obrigado por conversar aqui com a gente, boa competição pra vocês, a final é na sexta do juvenil e no domingo do adulto. Linda, volto com você no estúdio. Obrigada, Simon, pelas informações, boa noite pra você.